A casa da resposta para com o Senhor nosso Deus Bem irmãos, peço a todos que abram a sua Bíblia em Salmos de número 15 Salmos de número 15 O texto em que estaremos lendo De propósito nesta oportunidade Graças a Deus por este privilégio Que o Senhor do Deus nos concede de estarmos na sua casa Para juntos adorarmos a Ele O seu pastor Misael, irmãos Que praticamente já é a última sexta Ele como nosso pastor aqui, dirigente Mas ele nos passou honrosamente esta oportunidade Mas amanhã tem mais, domingo tem mais, irmãos Próxima semana tem Graças a Deus, eu sou grato a Deus Não é fácil, né? Igual os irmãos, todos sabem Falar adiante, né? De um mestre, né? De um... Do nosso pastor Também não é fácil, né, irmãos? Mas com a graça de Deus Vamos com muita humildade Vencendo no nome de Jesus Glória a Deus! Vamos ler, irmãos Vamos ler, irmãos, até o versículo 5 Eu leio o 1 e todos o 2 E assim daremos até o 5 Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que ama de ser sedilhado E ativa a justiça E fala pelas mentes Segundo o seu coração Aquele que não difama com a sua língua Nem faz mal ao seu próximo Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo Aquele que a cujo olhos é próprio É desprezado, mas não nos creme ao Senhor Aquele que mesmo que jure com danos E o que não muda Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura Nem recebe suporo no conto do inocente Quem faz isto nunca será Maravilha, irmãos Característica do cidadão do céu O título em epígrafe que diz Em algumas bíblias O verdadeiro cidadão dos céus Na semana passada falamos Algo sobre o céu, irmãos Aquilo Não na sua totalidade jamais Uma coisa muito minúscula Do que é o céu Do que tem no céu Das maravilhas que é o céu Da glória do céu Falamos quem é o construtor do céu O arquiteto do céu O morador do céu Como é o céu Lógico E ali o que há no céu Graças a Deus Lógico, baseando Na Bíblia Sagrada E também deixando 1 Coríntios 2,9 Que fica muito claro Sobre isto 1 Coríntios 2,9 Mas, como está escrito As coisas que o olho não viu E o ouvido não ouviu E não subiram Ao coração do homem São as coisas que Deus preparou Para os que amam Maravilha Então, se nós falemos Imaginamos Como é o céu Pela figura Pelos símbolos Pela analogia Principalmente de João No Apocalipse Nunca vai ser igual Você pensou Vai ser mais Vai ser mais Muito mais Aleluia Porque a Bíblia garante isso Graças a Deus Então, hoje, irmãos Nós vamos adentrar um pouco Sobre a característica No versículo Quando o salmista Davi, aqui no salmo De número 15 Faz essa pergunta Senhor, quem habitará No teu tabernáculo? Davi conhecia muito bem Irmãos, o tabernáculo terreno Ele sabia Do que havia no tabernáculo terreno Ele sabia das maravilhas Que havia no tabernáculo terreno Porque no tabernáculo terreno Deus prometeu De habitar No meio De vós No meio dele Ali havia as repartições Ele ficou maravilhado Por ver As maravilhas Do tabernáculo terreno Mas quando Eu imagino Que ele Aleluia Espiritualmente falando Ele fecha os olhos E vê Uma visão de Deus E vendo os céus As maravilhas Dos céus Não Esse tabernáculo terreno Mas o tabernáculo Das alturas O tabernáculo Celestial Então ele faz Essa indagação Ele olha A beleza do céu A beleza da glória E fala E fala quem é Que vai habitar Aí Porque nesse aqui Eu sei Nesse tabernáculo terreno Aqui eu já conheço E olha Que não era fácil Nem trabalhar No tabernáculo terreno Graças seja dada Ao nome de Jesus Nosso salvador Aleluia Graças a Deus Maravilha Porque ali Irmãos É Algumas Requisitos Dos levitas Que eram os únicos Que adentravam Do pátio Para dentro Do tabernáculo Quando o Senhor Deus Através de Moisés Ali no deserto Faz Aquele tabernáculo Ali no livro De êxodo Capítulo 28 Êxodo 30 Levítico 8 Levítico Capítulo 10 Números Capítulo 21 Eu só estou dizendo Esses versículos Irmãos E resumidamente Eu vou falar Para os irmãos Lógico Irmãos Não dá Para Um dia só Falar sobre As características Do cidadão do céu Porque somente No salmo De número 15 Há 11 requisitos Dois Na vertical Que é com Deus Né Que é com Deus Aleluia Que é aquele Que anda Em sinceridade Daqui a pouco A gente vai falar Sobre isso E o que pratica A justiça Isso é diretamente Com Deus Cai por terra Aquele negócio Irmãos De dizer Que meu negócio É com Deus Não é com mais ninguém Meu negócio É com rei Meu negócio É com Jeová Mas tem mais nove requisitos Horizontal Na horizontal Com o próximo Aleluia Que está aqui Fala verazmente Aquele que não difama Não fala mal Do seu próximo Não aceita afronta Os olhos Tem que olhar direitinho Não pode ter Duplo orar No olhar malvado No olhar De segunda intenção Honrar aqueles Que temem a Deus E assim Vai sucessivamente Nove requisitos Na horizontal Com os irmãos Aleluia Então Hoje Não daria Né Mas nós vamos Dar uma parcial Né Paraparcialmente Aleluia Se faltar A esse Eu vou falando E você vai dizendo Eu sou cidadão Eu já faço isso Não isso Acho que eu tenho que melhorar Não isso Eu já faço Isso eu já faço Isso eu já faço Aleluia Mas quando Davi Olha para O tabernáculo Irmãos E vemos O requisito Uma das primeiras coisas Quando Deus fala Para Moisés E chamar Arão E seus filhos Falam Veste eles De calções De linho Coloca uma roupa Decente Coloca uma roupa Que não trate A vergonha Do alto Da cabeça A planta Dos pés Aleluia Tem uma coisa Antes de adentrar No tabernáculo Tem que se lavar Tem que se purificar Aleluia E não é só isso não Você tem que vestir Um colete Um colete Um colete Para ajustar a coisa Colete Fala de segurança Fala de firmeza Quarta coisa Absterse de bebida Fermentada Você não é cachaceiro Você não pode beber Você não pode Contaminar Com nada Que entra Eu estou falando Num tabernáculo Terreno É Num tabernáculo Terreno Que Davi Já sabia De esses requisitos Das pessoas Que adentravam Ali Que trabalhavam Naquele tabernáculo Terreno Que eram os levitas Aleluia E tem uma coisa Você não pode Nem participar De funerais Qualquer Só daqueles Antiquelidos Bem próximos Pai Mãe Irmãos Era um requisito De Deus Irmãos Naquela época Sexto requisito Trata Irmãos Tudo isso De qualificações Para trabalhar No tabernáculo Por isso que sabe Salomão Falou Olha Quando você entrar Guarda o teu pé Guarda o teu pé Quando adentrares A casa Do Senhor Desse tabernáculo Aqui Agora vai imaginando O tabernáculo Celestial Olha aí Graças a Deus Aleluia 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 Sétima Requisito Êxodo 21 6 Fala com clareza Santo sereis Você tem que ser Separado O mundo está lá A imundícia Do mundo está lá Mas vocês são Consagrados São Separados Então Então Seu Senhor O levará A os juízes E o fará Chegar à porta Ou ao Postigo E seu Senhor Lhe furará A orelha Com a sua Sovela E o servirá Para sempre Essa Eu vou chegar Nesse requisito Irmãos Nesse requisito Mas eu Citei errado Isso aí Isso aí é lá Quando nós tivermos mais para frente Foi isso aí Deixa eu pegar a referência Correta aqui Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Ao nome De Jesus Nosso Senhor Aleluia Abençoa A nos Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Em paz Nosso Salvador Aleluias Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Na na hanno Aleluia Aleluia Graças a Deus Aleluia Aleluia Mas é justamente isso Irmãos Levítico 6 Também fala sobre isso aí Mas o O que realmente Um dos requisitos É isso 1 Pedro 1,16 Fala que nós temos que ser Santo, separado Separado É o requisito Do cidadão do tabernáculo Glória seja dada Ao nome de Jesus Nosso Salvador Aleluia Santo sereis Graças seja dada Ao nome de Jesus Nosso Salvador E isso é um requisito Irmãos A palavra santo Quer dizer Separado Ser de santo Ser de santo Parece tão monótono Parece tão fora de tempo Falar de ser santo Mas Deus ainda existe Tá irmãos Hebreus 12,14 Ele diz Seguir a paz Com todos Sem a qual ninguém Verá o Senhor Aleluia 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 Sérgio Prostituta Vocês não pode se contaminar Com mulheres prostituta Aleluia Fala de exemplo Fala Irmão de santidade Fala de uma vida Com Deus Tá lembrado Irmãos Na verdade Quando eu estava falando Eis E é Levítico 21,6 Levítico 21,6 Santos serão A seu Deus E não profanarão O nome do seu Deus Porque oferecem As ofertas Queimadas do Senhor O pão Do seu Deus Portanto Serão santos Aleluia Aleluia Tem pessoas Que menosprezam Irmãos A ceia Parece que Quem recebe Parece que recebe De qualquer jeito Não estou falando Dos irmãos não Mas estou falando Que existe por aí E quem serve Parece que está servindo Uma bandeja De suco Parece que está servindo Uma bandeja De qualquer coisa Mas Deus fala Ser santo A sua mão É santa O seu olhar É santo O seu pé É santo O seu jeito É santo Aleluia Levítico 21,7 Agora está prostituta Não tomarão Mulher prostituta Ou infame Nem tomarão Mulher Repudiada De seu marido Pois o sacerdote Santo é A seu Deus Aleluia 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 Isso Nós também vemos isso no salmo de número 24 no versículo de número 2 aleluia salmos 24 porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios 13 quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo aí vem o requisito dar mãos aí vem os requisitos aquele que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega a sua alma a vaidade nem jura enganosamente esses receberão a benção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação no novo testamento tem pelo menos dois que faz esta mesma indagação o jovem rico 18,18 de Lucas Lucas 18,18 faz uma indagação a Jesus perguntou-lhe um certo príncipe dizendo bom mestre o que hei de fazer para herdar a vida eterna aleluia louvado seja o nome de Jesus ato dos apóstolos 16,30 o carcereiro de Felipe pergunta a Paulo e a Silas e tirando-os para fora diz-lhe senhores que é que é necessário que eu faça para me salvar aleluia você ainda tem dúvida da salvação? não tem né irmãos? não tem ninguém tem aleluia creio no Senhor em Jesus e será salvo será salvo tu e a tua casa graças a Deus em Israel irmãos havia muitas cidades e aldeias era um privilégio morar em Jerusalém em Jerusalém graças a Deus na capital espiritual na capital onde estava o rei maravilha todos tinha mas nem todos tinham já começou quando volta do cativeiro irmãos lá para frente e Neemias ele ele retrata isso muito bem tinha que novamente Israel está voltando do cativeiro do exílio babilônico e nem todos foram para Jerusalém foi contado sorte de 10 1 entrava em Jerusalém Neemias 1 11 versículo 1 e 2 aleluia Neemias capítulo 11 versículo 1 e 2 conta esta e os príncipes do povo habitaram em Jerusalém mas o resto do povo lançou sorte para tirar um de dez para que habitassem na santa cidade de Jerusalém e as novas partes nas outras cidades e o povo bendize a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém amém então aleluia só para esclarecimento como é maravilhoso mas não é para qualquer um está certo graças a Deus e quando nós falamos irmãos de cidade de pátria de lugar alguma coisa alguma característica denota que aquela pessoa né ela representa aquela cidade quando pela sua fala quando você olha para um baiano irmãos quando ele abre a boca você fala ele é da Bahia quando um pernambucano abre a boca e começa a falar você fala esse é do pernambuco quando ele tem um sotaque assim eu falei esse é de Sergipe é diferente um pouco quando ele vê um paraibano ele já olha fisicamente alguma coisa não sei se é a cabeça fala é paraibano alguma coisa tanto física como conotativa representa aquela pessoa daquele lugar quando você vê irmãos uma pessoa quando o índio você fala esse é de mora nas florestas porque a sua característica física denota da onde ele é quando você vê um japonês quando você vê um africano você já logo denota da onde de que pátria ele é mas quando você vê um cidadão do céu é diferente também você olha você vê porque se ele for separado se ele for consagrado se a sua palavra é uma palavra que não é um idioma daqui da terra irmãos um um o crente tem que ser quando fala separado eu passei um pouco rápido mas você entende aleluia o cidadão do céu ele fala a palavra do céu quando você vê pessoas falando idioma da terra gírias da terra conotações da terra aqui símbolos da terra gírias da terra aqui irmão tem alguma coisa de errado precisa se converter em jesus precisa se converter em jesus aleluia precisa nascer de novo uma pessoa que nasce de novo ele está falando novo nascimento se alguém está em cristo segundo os corintios 5 17 aleluia segundo a carta de paulo aos corintios capítulo 5 versículo 17 assim que se alguém está em cristo nova criatura é e as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo fez tudo novo aquele palavreado aquele que xingava não vai xingar mais aquele que mentia não mente mais aquele que enganava não engana mais aquela gira aquelas piadas aquelas coisas aquelas tudo que o irmão o crente é diferente o cidadão do céu é diferente aleluia ele não senta na roda salmo de número 1 fala que feliz é bem aventurado é o varão que não anda nem se detém no caminho dos pecadores antes ele tem o que seu prazer na lei do senhor vamos lá salmo de número 1 salmos 1 aleluia aleluia glória a Deus quando ele medita é diferente olha bem aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores pareça um pouquinho anda segundo os conselhos dos ímpios qual é o primeiro requisito do salmo 15 andar em sinceridade aquele que anda em sinceridade aleluia em Gênesis capítulo 17 versículo 1 o senhor Deus falou para Abraão ordenou a Abraão aleluia aleluia sendo pois Abraão da idade de 99 anos apareceu o senhor Abraão e disse-lhe eu sou Deus Todo-Poderoso anda em minha presença e se perfeito anda em minha presença para o anda andar é movimentar na presença de Deus quem anda na presença de Deus anda em sinceridade sinceridade irmãos vem a palavra latina sincera no comércio hebreu no comércio antigo tinha muito vendia muitos vasos naqueles comércios era muito utilizado vendia muito eram muitos vasos vendendo mas tinha uns comerciantes que não eram sinceros porque a palavra sinceridade veio daí na carruagem da ida até o mercado ou quem sabe trincava alguns vasos e ele encaixava o vaso novamente e passava uma cera para colar o vaso mas quando lá na frente quando a pessoa comprava aquele vaso e utilizar ele não tinha resistência se colocasse água se colocasse alguma coisa líquida ele derramaria com o tempo não tinha a mesma durabilidade de um vaso sem cera por isso que alguém ia comprar ele olhava e ficava desconfiado de um vaso e falava este vaso é com cera ou sem cera aleluia porque a palavra sem cera é íntegra então vem de sinceridade é sem cera aleluia é íntegra o corpo completo é da cabeça a planta dos pés bendiz ó minha alma ao Senhor aleluia salmo de número 103 bendiz ó minha alma ao Senhor aleluia bendiz ó minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga ao Seu Santo Nome aleluia aleluias tudo que há em mim tudo tudo não é pela metade tá irmãos fala de integridade glória a Deus não é agora eu sou crente quando eu chego em casa não a farda de crente eu deixo lá o jeito de crente o falar de crente a pronúncia de crente de cidadão do céu é só na igreja mas da porta pra fora eu sou crente mas da porta pra dentro aqui em casa é eu que mando aqui em casa eu ando do jeito que eu quero eu visto do jeito que eu quero eu durmo do jeito que eu quero eu como do jeito que eu quero eu tomo banho do jeito que eu quero mas lá você é santo também o filho não é santo Jesus aleluia fala com você na sua casa será que ele pode entrar o santo do santo pode entrar lá e conversar com você eu lembro irmãos do missionário extra ele estava na Argentina ele contou isso quando estava lá em Cuiabá ele falou que estava com o missionário lá na Argentina eles ficaram no mesmo hotel e quando chegou o momento de orar à noite o outro missionário pregador tirou toda a roupa irmão ficou desculpa tá filmando misericórdia falei não mas o Wesley já partiu para a eternidade agora o outro eu não sei quem é aí ele falou ele ficou só de cueca ele falou meu filho você está pelado aí ele não conseguiu orar perto aí ele ficou sentado esperando ele orou ué você não vai orar mas você está nu rapaz ele falou não mas todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos do Senhor você sabe que é isso irmãos tem crente que acha pega um versículo e usa como pretexto para pecar para errar para achar que a sua tese está certa mas a tese está aqui ó a tese do cidadão do céu está aqui ainda é a palavra ser santo aleluia para mim falar com Deus irmão se eu for falar com uma pessoa não vou falar nu não eu tenho que falar vestido se uma pessoa tem que falar vestido agora imagina com Deus com Deus com Deus tem pessoas irmãos que aleluia ele tira a camisa eita Jesus não sei se Jesus está falando com alguém não né mas amém eu tenho que falar eu sinto isso de falar tem pessoas que tira a camisa fica de shortão e está lá Jesus ouve a minha oração Jesus ouve a minha mão aleluia se vale entrar no tabernáculo não podia mostrar nem a camela irmão imagina o seu corpo Deus ainda é Deus Deus ainda exige santidade o cidadão do céu é diferente o cidadão do céu aleluia ele não veste como o mundo veste ele não dorme do jeito que o mundo dorme ele não anda do jeito que o mundo anda tem pessoas que cidadão do céu ele está muito longe de ser um cidadão do céu está igual o cidadão da terra cidadão da terra faz aquilo e o crente faz também o cidadão da terra faz algo ele também faz faz aquilo faz aquilo que diferença tem a única diferença é que no domingo ele vai na igreja e o cidadão do mundo vai no shopping vai naquilo mas eles a única diferença é essa porque tem pessoas aí que não bebe não fuma não traz esposa tem pessoas aí que tem um temor integridade só falta aceitar Jesus que tem compostura melhor Jesus falou olha tem momento que os filhos da terra são mais prudentes do que o da luz tem hora que estão um 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 bolo assim irmãos nós temos que ter prudência tem hora que cada um tem seu jeito cada um ah mas eu sou assim mesmo eita mas não irmãos não escandalizo o nome de Jesus o cidadão do céu é diferente as pessoas olham e falam se eu for crente mas eu não quero ser igual irmão eu não quero ser igual a sua irmã eu quero ser igual aquele irmão olha o jeito que ele anda olha a postura dele olha a forma que ele olha olha o jeito que ele cumprimenta olha o jeito que essa irmã veste olha o jeito que ela sorri olha o jeito que ela fala olha o jeito da risada dela olha o jeito da postura dela é cidadão do céu irmão alguém alguém vai olhar e vai falar eu quero ser igual ela então vai para a mesma cidade dela vai para a mesma cidade dele graças a Deus aleluia a palavra no hebraico é uma integridade que vem do tamim que significa que o indivíduo íntegro é aquele que diz o que faz eu falo eu falo e faço eu não falo e não faço tem um ditado aí faz o que eu digo mas não faz o que eu faço mas o íntegro não o que ele está falando e Deus está falando comigo eu não sou mais santo do que ninguém com muita humildade mas eu sinto de falar isso com muita humildade que Deus me ajuda que Deus me ajuda aleluia mas eu tenho que falar está está vindo no meu coração tem muita coisa não vai dar tempo mas o que for para ser dito é que o Espírito Santo está direcionando para falar alguém que fala pode até pensar o pastor não faz nada disso aleluia mas eu tenho que melhorar mas eu tenho que se eu te falo se eu fosse 100% eu quero dizer para você que nem aqui eu estaria eu já teria ser transladado Jesus tinha me levado se eu fosse muito santo nem a morte tinha o direito de me pegar ele já me arrebatava vivo mesmo mas eu sou pecador pecador mas eu peço a misericórdia me ajuda Jesus me ajuda me ajuda me ajuda me ajuda graças a Deus aleluia Tiago 2.12 é só para completar coadunar aquilo que eu estou falando completar não a palavra de Deus não tem mais de completar é só coadunar com aquilo que estamos falando assim falai e assim procedei como devendo ser julgados pela lei da liberdade é irmãos assim falai e assim então fala faz aquilo que você está falando agora se você for fazer aquilo que você está falando é bom aleluia você acha que é bom ou não? aquilo que eu estou fazendo se a pessoa se eu viesse e falasse assim aqui irmão eu estou de vez em quando eu tenho que mentir um pouquinho porque tem hora que eu tenho que ter uma mentira porque se eu falar a verdade vai dar problema a verdade vai aparecer tá nenhuma verdade procede de mentira nada a verdade ela se origina da verdade né nenhuma verdade sai da mentira só a verdade sai da verdade e a verdade prevalece aleluia show 17 17 santifico na onde da mentira santificas na verdade a tua palavra é a verdade João 8 32 aleluia e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará quantos conheceram a verdade você conheceu então ela te libertou da mentira te libertou do engano do erro a verdade pode até constranger mas é ela que vai levar ela que vai levar para esta cidade esta cidade a Jerusalém celestial aleluia aí vem irmãos o segundo item do salmo 15 pratica a justiça né eu não eu só vou passar tá e vou deixar no texto do bíblico Mateus 5 6 Mateus capítulo 5 versículo 6 glória a Deus abençoa a Cristo bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça porque eles serão fatos aleluia feliz mais do que feliz são os que tem sede e fome de justiça aleluia não é sede de vingança não tá irmãos é Deus as vezes a gente quer achar Deus entra com previdência Deus mata mata Deus age Deus fere eles é vingança tá irmãos é sede de vingança mas sede de justiça é pensar como Jesus pensaria é agir como Jesus agir é perdoar como Jesus os perdoaria aleluia é a ação que você vai ter ali que nós vamos ter ali é a ação que Jesus teria justiça Deus é justiça justiça pertence a ele aleluia aleluia quando nós temos esse entendimento nós conseguimos perdoar nós conseguimos andar aleluia aleluia entendendo e compreendendo a sua vontade essas duas coisas irmãos andar em sinceridade e justiça está na vertical né com Deus aí vem essas nove né e é e às vezes a gente tem que fazer irmãos uma autoanálise e amanhã vai ser lido aqui né primeiras corintios onze e vinte e oito a gente vai ler amanhã todo mês ler isso examinais pois o homem a si mesmo e assim como a deste pão e beba deste cálice aleluia esse alto exame não é só no dia da ceia não é todos os dias eu dormi aleluia aleluia examina-se Deus se eu falhei fracassei o que eu fiz de errado tenha misericórdia perdoa minha ajuda eu não consigo perdoar eu não estou conseguindo meu Deus meu coração está fechado aleluia mas me ajuda me ajuda eu estou falando de perdão mas tem mais coisa quando você faz a autoanálise o Espírito Santo que prescuta tudo que faz você lembrar de tudo vai lá vai lá ele vai andando e a sua mente vai indo aleluia se ficar difícil né porque tem na medicina tem o raio X né que ele só vai meio que parcial né aí depois tem a ressonância depois tem a tomografia ressonância tem um boto mais sofisticado né mas Deus tem irmãos que não foda não Salmo 139 versículo 23 eita glória você não conseguiu se examinar porque Paulo falou a seguir né se nós julgássemos a nós mesmo porque nós temos um julgamento meio né opa nada é porque foi ele foi ela então o senhor sabe que eu não estou errado não né mas o Espírito Santo você está errado não mas você deixa falar sonda sonda-me a Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos aleluia irmãos se esses aparelhos tecnológicos conseguem ver tanta coisa né a ultrassonografia vê a criança lá vê o coraçãozinho dela daqui a pouco vê o rosto vê tudo vê o olhinho vê o pé vê os dedos vê tudo irmãos a ultrassonografia a ressonância magnética vê lá lá no fundo do osso vê por dentro do osso a tomografia quando você entra dentro daquela máquina vê tudo vê cabeça vê tudo o céu da pessoa meu Jesus que coisa tremenda né irmãos e temos aparelho agora que entra no corpo minha câmera vai andando vai andando vai andando é uma sonda que anda por dentro é uma sonda da terra agora você imagina a sonda de Deus quando o salmista falou eu examinei mas eu não achei nada mas agora senhor passa a tua sonda passa ela na minha vida agora passa ela e quando a sonda de Deus passa eita aleluia vai achar coisa irmão oculto escondido que somente eu pensei quando eu pensei pensar a sonda que Deus passou e falou mas senhor não tem que não você pensou você pensou em fazer isso você pensou em fazer aquilo você não fez mas pensou então Jesus me perdoa Jesus me perdoa me perdoa aleluia me ajuda a caminhar como cidadão do céu aleluia meu Deus graças a Deus graças a Deus outro requisito aqui na horizontal com os homens fala a verdade fala verazmente fala a verdade aleluia graças a Deus graças a Deus João 424 né João 424 aleluia Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade aleluia não adianta enganar Deus não tá não tem como Deus é espírito importa que o espírito adore em espírito e em né lá o espírito da grande é o espírito de Deus tá e o espírito de Deus que é o nosso espírito né é romanos né isso 8 deixa eu ver lá tá aqui só também tem essa outra diferença todas as vezes né que você vê isso 8 graças a Deus louvado seja o nome de Jesus 16 isso o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus o mesmo espírito que é o espírito de Deus testifica com o nosso minúsculo né que somos filhos de Deus aleluia aleluia que o espírito santo irmãos ele está dentro de nós ele não há uma porque o assembleano nós né e também está na declaração de férias da Assembleia de Deus que somos tricotômicos espírito alma e corpo então a conexão do espírito santo que está dentro de nós ele fala com o espírito do homem o Ruash ele fala com o espírito do homem e o espírito do homem comunica a alma tá entendendo mas não queria complicar não mas vamos lá aleluia fala com a alma alma porque você está batida é em minha cabeça adora a Deus adore em espírito e em verdade vai alma não se abate porque a alma que decide a sede é o coração do corpo do homem interior ela decide se eu adoro a Deus ou não adoro se eu aceito ou não aceito se eu vou ou não vou por isso que ela fica olhando pra cá para a horizontal mas o espírito do homem o espírito santo comunica com o espírito do homem tem uma saída busca consagra ora jejua a alma vai decidir se consagra se jejua mas se ela não fizer isso ela vai se abater se a alma não acreditar ela vai se abater porque Jesus falou olha o espírito está pronto mas a carne é fraca ele estava dizendo o espírito do homem está pronto a buscar porque ele se comunica com o espírito de Deus porque ele veio ele veio o acho ele soprou e fez alma vivente o espírito de Deus entrou em nós e tornou a alma vivente aleluia por isso que Salomão falou quando o homem morre o corpo vai pra tumba o espírito volta a Deus e a alma né segundo se você é cidadão do céu vai junto para a eternidade se não a alma vai para o abismo para o fogo eterno para o dia do juízo está entendendo irmãos amém aleluia louvado seja o nome de Jesus graça seja dada ao nome do Senhor nosso Deus caminhando para o final tinha mais sete característica mas o que o Senhor nos guarda que o Senhor nos abençoe aleluia aleluia para ser crente e cidadão do céu não é fácil irmãos não é fácil eu encerro com dois versículos Mateus 16 24 aleluia então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quiser vir após mim renuncie assim mesmo tome sobre si a sua cruz e siga tem conversão sem renúncia irmãos tem existe existe por aí por aí mas o evangelho do cidadão do céu ainda tem que ter renúncia Jesus falou vocês não são obrigados ninguém é obrigado mas se vocês quiserem vir após mim tem uma coisa renuncie a si mesmo só isso não tome a sua cruz existe o evangelho de Jesus sem cruz irmãos tem evangelho sem cruz estão tirando a cruz do evangelho por aí evangelho mas o cidadão do céu ainda tem cruz ainda tem cruz existe renúncia esse cruz tem que carregar a cruz às vezes em pés às vezes irmão carregar a cruz fala de ralar pele fala de sofrimento fala de angústia fala de aflição mas tem que ter cruz se tirar a cruz não é mais evangelho não é mais evangelho estão facilitando muito ainda mas a exigência do cidadão do céu que Deus exige ainda é a mesma aleluia Gatas capítulo 6 e versículo 16 Glória a Deus Glória a Deus aleluia Gálatas 6 16 e a todos quanto adorem conforme esta regra aleluia paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus 17 desde agora ninguém me inquiete porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus aleluia irmãos nesse contexto aí estava os judeus eles estavam se vangoleando pela marca da circuncisão estavam sendo circuncidados nós temos a marca da antiga nós temos a marca de Deus a marca de Javé e Paulo fala olha eu nem o texto diz com muita clareza 6 16 17 aleluia graças desde agora ninguém me inquiete se vocês querem ficar com essa marca fica fica mas porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus aleluia ele não está dizendo a marca não é no plural as marcas aleluia Jesus me marcou eu sou dele agora Paulo fazia uma analogia irmãos um pouco pelo menos três coisas da marca que existia naquela época existia a marca do escravo aleluia a marca do escravo louvado seja o nome precioso de Jesus nosso salvador aleluia graças a Deus existia escravo que tinha a orelha furada muito conhecida para entender melhor temos que compreender que naquela época de escravidão eles eram diferentes do que entendemos como escravidão hoje os hebreus eram escravos para pagar dívidas e tinha um débito um seu credor não tinha com o que pagar então ele trabalharia seis anos no sétimo ano ele estava livre da sua dívida não devia mais mas porém naqueles seis anos se afiçoou tanto com o seu senhor que ele falava assim não eu quero continuar na sua casa eu quero continuar te servindo então o que que fazia aleluia ex do capítulo 21 versículo 2 fala que o senhor levava até lá na casa eu não vou nem ler mais porque o tempo meu já foi embora só vou falar sobre isso fala que ele levava até lá no sacerdote na cidade e ele chegava na porta e falava olha ele está livre para ir embora ele já pagou a dívida já trabalhou seis anos aleluia mas ele quer ficar ele me ama os meus servos me ama então irmãos já não era mais escravo chamava de servo o hebreu não chamava de escravo chamava de servo e qual era a marca ele pegava e furava a orelha porque todos quando olhavam para aquele cidadão era o servo da orelha furada ele era livre aleluia mas estava com o seu senhor por amor por amor não por servidão ele servia o seu senhor mas não para pagar a dívida por amor eu estou aqui porque eu te amo meu senhor estou aqui porque eu quero uma marca que ele carregava e Paulo fala eu carrego a marca de Cristo eu não carrego mais a marca da circuncisão não aleluia outro irmão era do soldado do soldado ele quando afeiçoava muito com seu comandante ele colocava uma marca da primeira letra do seu comandante no seu corpo porque quando alguém falava olhava para ele e sabia ele tem a marca do seu exército ele tem a marca do seu comandante aleluia louvado seja o santo glorioso nome de Jesus existia uma outra marca que era a marca dos devotos daquela época ele servia alguns deuses deuses pagãos existia essa marca também a deusa de Ana a deusa Afrodite Mercúrio Júpiter tantos tantos deuses daquela época e os devotos ali eles tinham uma marca quando alguém olhava e vinha de cabeça raspada era a deusa do amor Afrodite era serva lá do templo de Afrodite ali em Corinto e só estou dando um exemplo tinha a marca do Deus que qual ele servia por isso que Paulo falou eu não tenho essas marcas eu tenho a marca de Cristo eu tenho a marca de Jesus e você tem a marca Jesus te marcou quando o diabo olha pra você e vê a marca de Jesus em você quando o mundo olha pra você e vê você diferente ele não é daqui nem não adianta esconder não que a sua cidadania é diferente Pedro tentou até esconder a cidadania dele e falou você é frileu você fala como ele não eu não sou não adianta nem negar porque quando anda com Jesus quando tem a marca de Jesus é diferente que Deus em Cristo abençoe desculpe pelos dois minutos também amém amém